Música Saudações meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um top 10 dos melhores narradores da TV brasileira Mas antes de mais nada, deixa aí seu like para eu saber se você gostou do vídeo E também inscreva-se no canal para dar aquela força e ativa o sininho de notificação Fez isso? Então vamos para o vídeo Liberteu o Gabigol, bola para ele, Gabriel recebe, vai para cima da marcação Gustavo chegou de pé esquerdo para o cobertura, gol, laço! Gol, gol, laço! Gabigol, 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 Gabigol é o nome da emoção! Gol, Guilherme do Camisa 9 da Bárbara! Fez o corte, saída de bola do time do Palmeiras, o lançamento é feito Vai Dudu, vai Dudu! Ganhou, protegeu, parou, esperou, vai fazer, vai fazer, vai fazer! A Argentina pede uma falta, o Brasil está jogando com o Gabriel Jesus Firmino pede, lá vem os dois Gabriel ganhou a dividida, Gabriel botou na frente, vai sair cara a cara, Gabriel Tribulou, olha o Firmino, faz o Firmino! Gol! É do Brasil! Mais um escanteio, outra bola levantada, olha a feira! Gol! Gol! É de Portugal! Cristiano, 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 Cristiano Fera Ronaldo! Robinex não se entrega, Alain Caindo Alain Boa jogada do Alain, sobra do Alessandro Júlio César saiu, olha o toque do Henrique GOOOOOOOL! Do Fluminense! Na jogada do Alessandro, gol ponto! Ibson, devolução com o Rosa, vai sair do Kleber, o desvia, a bola vai entrando GOOOOOOOL! Do Fluminense! Do Fluminense! Do Fluminense! Do Fluminense! Do Fluminense! O toque do Ibson, do capricho, do capricho pro Roger desviar! Pé direito na bola, bateu! GOOOOOOOL! 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 Iiii, olha a briga! É quero-quero contra Mariposa! Fechou o tempo no Pacaembu Quero, quero, quer jantar, né? Jantarzinho especial de sábado de aleluia Quero, quero, foi pra cima da Mariposa Picando a Mariposa Que fase da Mariposa Sobra, bora pro Bruno Ô, Bruno Otávio Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida De fora da área Aí no Palmeiras e Corinthians Aos 39 do segundo tempo Ele pensou, agora eu se consagro E pegou de tornozeiro na bola A bola saiu aqui perto da bandeirinha De escanteio Em mais um momento patético De Bruno Otávio Muito boa bola pro time português Dominou o chute do Cristiano Gol Cristiano Ronaldo Gol de Portugal A chance do chute de primeira Gol Gol Macho Gol Da Espanha Fé direito da bola Passou pela barreira Gol Gol 1-2-3 Salamén Minguella Vai Ele olha no lance É Da Roma É da Roma Gol Fira comigo no replay Foi, 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 foi O quadrado marcando ali atrás No lateral Não tem impedimento Pra trás Olho no lance É da Roma É da Roma É da Roma Da Roma Fira comigo no replay Foi, 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 foi Ele, Francesco Totti a 10 e dele Olha ele aí! Olha ele aí!